Olá, amigos, professores e professoras do Estado de Roraima. Mês de outubro, dia 15, comemoramos o Dia do Professor. E tem notícia boa para você. Me foi apresentado pela secretária um débito de progressões horizontais desde 2008, 13 anos atrás, no valor de R$ 23 milhões. E eu autorizei a secretária a fazer o pagamento em uma folha suplementar no valor de R$ 5 milhões, que será pago em ordem cronológica, beneficiando os professores do Estado de Roraima. E todos os débitos de progressões serão pagos nos meses posteriores. Não é isso, secretária? Verdade, governador. Quero aqui parabenizar os nossos professores pelo empenho, pelo esforço e parabenizar a sua ação, que tem valorizado e tem preocupado com a garantia dos direitos dos nossos profissionais. É o governo do Estado trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos nossos professores. É com educação de boa qualidade que nós teremos profissionais qualificados no futuro. A todos os professores, um feliz dia e parabéns a todos.